E aí galera, um beijo, um abraço bem gostoso pra todo mundo e todos estão convidados pra ir comigo, correndo aqui nessa areia da minha praia grande. Vamos lá todo mundo correr junto comigo. Hoje o dia tá perfeito galera, vamos lá todo mundo comigo. Nessa areia aqui dessa minha praia grande, litoral sul de São Paulo, praia grande galera. Todos estão convidados pra ir comigo né. Vamos lá galera, aproveitar o dia. O dia tá perfeito. É cedo, agora são 7 e 20 mais ou menos da manhã. Tá muito gostoso, tem pouca gente na faixa de areia. Mas daqui a pouco o pessoal começa a chegar. Mas tá um dia, tá muito perfeito. E agradecer sempre a Deus. Um dia maravilhoso como tá sendo hoje galera, muito gostoso mesmo. Sentindo a brisa, respirando esse ar. Chegando de maresia, muito gostoso. Muito gostoso mesmo galera. Vamos lá todo mundo aqui ó. Vamos correr né galera, vamos fazer alguma coisa. Junto com Oscar aqui pela faixa de areia, correndo. Tá gostoso tá gostoso tá moçada. E todos estão convidados sim pra ir comigo. De peito aberto. Sentindo esse cheirinho de maresia. Essa brisa que sopra do mar. É muito gostoso. Olha que praia, que extensão boa, sem pedra, sem sujeira, limpa. Muito gostoso galera. Aqui o corpo cansa, mas a mente descansa. O corpo aqui agora cansa, mas a mente aqui vai descansando. Vamos lá todo mundo colado, correndo. Vamos lá galera, muito gostoso. A adrenalina vai a mil. Você se sente bem. Sente vivo. É um prazer imenso estar correndo aqui por essa areia galera. Você não sabe a sensação boa que você tem. É muito gostoso mesmo. Você fica encantado com toda extensão de areia galera. Vamos correndo comigo até aquele morrinho lá na frente. Vamos lá gente. Até o canto do forte. Onde eu moro. Lá no canto lá onde tem aquele morro lá na frente. Todo mundo comigo colado. A praia tá gostosa, limpa. Meu amigo aqui ó. Colado com o Oscar. Encontrei ele pelo caminho. Convidei ele pra fazer essa corrida comigo. Ele falou vamos junto garoto. Vamos lá todo mundo comigo. Tá disposto também. Vamos lá. É muito gostoso. Quando encontra um parceiro que corra bem. Junto colado. Vamos lá galera. Vamos lá galera. Comigo aqui ó. A sensação boa. Meu amigo tava cansando. Mas tava incentivando. Vamos lá meu amigo. Vamos em frente. Sentindo essa brisa. E cheirinho de maresia. É tudo de bom. Uma areia dessa limpa. Correndo. E agradecer sempre a Deus. Que nos dá força. Vontade de viver. Que é gostoso. O bem mais importante que nós temos. É a nossa vida. Então. Vamos pôr ela pra funcionar. Olha que lindo galera. Isso é a minha cidade moçada. O dia tava perfeito. Lindo. 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 Agora são quase oito horas da manhã já. Quase oito horas da manhã. Olha que lindo. A minha cidade. Muito gostoso. Tá por aqui. Sensação boa galera. Muito boa mesmo. É um bem estar que você sente. Olhando tudo isso. Depois de uma corrida. É muito. Tudo muito grandioso. Você sente bem. Muito. Gente. É uma sensação única. Depois que você finaliza uma corrida. Dá tudo certo. Se sente preparado pro dia. Muito gostoso. O pessoal tá começando a chegar. Cidade linda. Muito gostoso mesmo galera. Galera. Espero que vocês gostem do vídeo. Gostem não. Tenham gostado do vídeo. Correndo junto. Conhecendo um pouco da areia. Da minha praia grande. Aqui eu tô pelo canto do forte galera. E filmando sentido sul. Eu tô no canto do forte. Filmando sentido sul. Vai um beijo. Um abraço bem gostoso mesmo pra todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem. Estou bem. Finalizei minha corrida. e agradecer a Deus por esse dia maravilhoso. Tá sendo. Quando o dia vem perfeito. Corre tudo perfeito. A gente tem que agradecer mesmo. Obrigado Deus. E tamo junto. Um beijo no coração. E tô indo moçada. Aquele grande beijo. Aquele grande abraço. Pra todo mundo. Espero mesmo que todo mundo esteja bem. Fui galera.